Renan Lodi Tá aí, o apito final Aia, já chega por hoje, Zé Aia, que futebol nojento E ele é o mais requisitável É o mais fantástico É o mais absoluto É aquele cacique adulto The Adama e ela comece todas as A terremendo o jogo É nada mais nada a ver A rica de peixes Como é que é o Valdir? É aqui que eu vá a fazer os meus amigos Sejam muito bem-vindos a mais um Fantástico episódio de FIFA Amiguinhos Campeões 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 da La Liga Santander Detentores da Supertaça Detentores da Taça Melhor marcador Da La Liga Quiçada Europa Será que a gente aqui consegue ver os outros clubes? Não? Era bacana, não era Zés? Será que conseguimos ver? Não? Acho que não dá, Zé, acho que não dá Bom, mas ainda não fomos sagrados campeões Porquê? Porque ainda não acabou, apesar de já estar os jogos todos feitos Ainda não acabou, olha aqui Vencedor, olha aqui, linda, não é Zés? Olha ali, a Supertaça, olha ali A Taça, e afinal está marcada para 25 Maio 2024 The Ship Champions Memabekian Vamos estudar aquela treinadazinha da ordem Vamos ver o que é que vai acontecer Epá, eu acho estranho porque o prémio seria para dividir entre mim E o João Félix, na minha opinião Mas pronto, vamos ver a quem é que eles vão atribuir Eu acho que foi a mim, porque eu recebi uma carrada De títulos e prémios Na convocatória Rico Fazeres, tenho o prazer de informar Que foste convocado para o Pantel de Portugal Que irá participar no próximo campeonato da Europa Não posso enfatizar o suficiente o quão importante este torneio é para o nosso país É uma tremenda honra A mera convocatória para representar Portugal É uma das coisas que eu também quero Que é Continuar a jogar E continuar esta série Para ver se o Fernando Santos Nos chama a nós Para fazermos pelo menos um jogo, Fernandinho Um jogo pela nossa seleção, meu Vestir aquela camisola tão linda A camisola das Quinas, meu Não gostava nada Só um jogo Não peço mais Ai, mãezinha Será que alguma vez isso vai acontecer? Nunca se sabe, não é, ricosão? Bora Bora Treinar, Zé O gajo treina na mesma Entre cenas também treina Não é só treinar coisa Bom, bora Agora vamos passar isto à frente rápido Aí com uma musiquinha Enquanto eu estou aqui entre treinar e passar dias à frente Se as coisas forem mudando Ou aparecer mais qualquer coisa Depois mostro Ah não Já estamos aqui na cena do europeu Olá Olá Federação de Portugal Eu não te segui a convocatória Olha ali Quem são os três meninos que estão ali Três mágicos Três monstros Seria engraçado também chegar ali Junto Junto Quem é que temos aqui? André Silva João Félix Como avançados Médios Renato Seix Pedro Gonçalves Bruno Fernandes Bernardo Silva Rico Fazeres E Rubem Neves Defesa Ricardo Pereira Eduardo Quaresma Rubem Dias Nuno Tavares Ferro João Cancelo Rubem Vinagre Domingos Duarte Rubem Ives Guarda-redes Rui Silva Luís Maximiliano António Lopes Pá Também gostava de ir para o Manchester Estar ali lado a lado com o Bruninho Fernandes Também seria muito bom Mas não Vamos continuar a nossa épocazinha no Atlético Não vamos estar a inventar A dizer que queremos sair e tudo mais Zé Zocas Será que vou ser convocado? Provavelmente não Deixa eu ver Ah nunca sou Zé O que é que eu venho fazer para aqui Para esta porra Nunca sou convocado Isto é uma cagada Entre exatos Nunca sou convocado Desta porra É pá Que nojo Outros com o Alvaro Ai a 5-0 à Suíça Como assim? Nunca sou convocado Para esta porra É pá Que si Isto estava um trigger Não me passa para a cabeça Deixa-me adivinhar Não foste convocado Ai que estúpido Isto é verdade estúpido A inteligência artificial Eu não podia jogar ali Caras Num lugar daquele Gonçalves Por exemplo Ao lado do Bruninho Fernandes Não podia jogar num lugar do Neves Não podia jogar do Adriano Silva À frente Zé É pá Porra Que azia Zé Que eu estou já 0-0 contra a Suécia Ai ai O Ibrazinho E companhia Se calhar já nem calça em 2024 Com o Macher Terminar época Bora Vamos terminar épocazinha Vamos terminar épocazinha Bora Tá Terminar época Bom trabalho Alcançar os objetivos Na liga para esta época Alcançaste o que esperava de ti E fizeste tudo o que pedi Quando te enviei As minhas expectativas No início da época A minha esperança É que consigas usar As tuas boas exibições Desta época Como alicerce Para manter os níveis de confiança Em alto no futuro Nice Que monstro Zé Que monstro Pontoção média por jogo Ficámos com uma pontuação média De 8 Precisava de 8.2 E precisávamos de 88 Os passos também Não conseguimos cumprir Acho eu Pelo que me parece Só conseguimos 83 Nem sei Bom Bora Vamos avançar O bolso está de volta No início de cada nova época Com sol e radia Esperança e sonhos O passado ficou para trás Estamos concentrados No que pode vir a ser E no que será O primeiro jogo De uma nova campanha O primeiro dia Do resto Das nossas vidas Futebolísticas Agora Bacana era a gente Jogar para a seleção Isso é que era fixe Que palhaçada É uma palhaçada Dá-me um trigger É pá Que estupidez Que trigger que me dá Bom Vamos continuar No campeonatozinho da Europa Olha ali Rico fazeres na caminhada Pelo Atlético Não há nada a saber Estamos a calçar Estamos a calçar Novamente Deixa-me adivinhar Não foste convocado É pá Isto é uma estupidez É isso mais um empate Como que caraças Uma vitória E dois empates A Suécia perdeu 3-1 com a Suíça E nós ganhámos A Suíça 5-0 Não percebo nada disto É esse Uma convocaçãozinha Será possível Bem-vindo Nova época Os paradores Treinadores deste clube Não me enviem E-mails de merda De uma nova época Se eu estou A meio do estágio De uma seleção Não me levem a mal Mais inteligência Joguinho Não fui escolhido Porque é que haveria Será que passámos? Nem sei o que é que se está a passar Mais um empate Passaram a penaltis A Alemanha passou a penaltis Já fomos encostados Acabou É pá Que nojo Ai meu Deus Isto dá-me um trigger do caralho Não calçámos Uma única P***a de vez Da seleção Com um avarol De 90 Ridículo Nem dá Para evoluir nos treinos Não dá para fazer nada O jogo está Completamente mamado Não dá para evoluir Treinos Não dá para nada Olha Olha Eia Meu Deus Do céu A vontade de me dar É encostar já os jogos Final marcada Para 14 de julho Alemanha-Suíça Que estava no nosso grupo Ora Se pode dar ao menos Um jogo Já dá para treinar Vá lá P***a Parece mentira Né? Bom Zezocas Bem vindos a uma nova época Um avarol de 90 Não calça Nem uma única vez Pela seleção Não percebi E aí Não percebi Mas talvez um dia Consiga explicar à gente Epá E vamos arrancar Vamos arrancar pelos vistos O nosso primeiro jogo Não houve pré-época Ah houve Deve ter havido pré-época Mas como eu estava na seleção Mas como eu estava na seleção Não fiz pré-época Será isso? Bom Não sei Zez Sejam muito bem vindos A um novo campeonato O meu objetivo novamente Taça Super taça Campeonato E desta vez quero Pá quero Vou tentar Liga dos Campeões Nem que eu tenha Na Liga dos Campeões Nem que eu tenha Na Liga dos Campeões Que voltar a repetir jogos Eu quero ter esse título Na minha carreira Vou fazer de tudo Para vos trazer os jogos À primeira Não repeti Um único jogo Até hoje Não carreguei No botão de repetir Depois de perder Quando parti Assumi sempre 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 derrota Assumi sempre Mostrei sempre As minhas derrotas Vamos ver o que é que vai acontecer A esta época Sejam muito bem vindos Rebenta com esse touzinho do like Um grande obrigado a ti Que estás aí desse lado Por continuares a acompanhar esta série Espero-te ter-te aí Dia sim, dia não Ao meio-dia Rebenta com esse like É só isso que eu te peço E bora Vamos arrancar O nosso primeiro joguinho É lá Baldo À frente Até o que é se dizer Será que Llorente vai para a esquerda Rafael Guerreira Meio campo Temos um Pereira ali atrás de nós Marquinhos Caletacar Lodi Oblak Quem é aquele baldo Que está ali na frente Faço ideias Porquê que o treino Não nos mete a jogar ao lado Do João Félix por exemplo Seria interessante Na minha opinião Avançado Mas pronto Bora Bom Vamos começar já com o pé direito Por favor Não me enerves Não me enerves Ok Não me enerves É só não me enervares Só não me enervares Bora Estamos a começar assim Um bocado frio Né Esta nova época Não tivemos Marquinhos Tipo Os umzuns De mercado Se vocês quiserem Em janeiro Posso dizer ao clube Que quer sair Para ver que opções É que aparecem Nunca se sabe Se não aparece o Manchester United E a gente vai para o Manchester Só que temos que estar a rejetar Tudo E eu quero Pá Fui tão recebido Aqui nesta casa Estou-me a sentir Tão bem Aqui nesta casa E por acaso É um clube Que até eu Ricardo Gosto Que é o Atlético Pá Quem sabe Em pressão minha O Marquinhos Assumiu Assumiu-se como Capitão da equipa Zés E tirou o capitão Da equipa O Félix Zés Ou nunca foi O Félix Não sei Bom, bora Bora, Zés Primeiro joguinho Bora Vai Nunca é nossa Boa, boa, boa Isso Bora Bora, João Bora, João Guerreiro Caio, esse cara Está voando Tem tudo Para decidir o jogo A capacidade De armação De jogadas dele É fora do comum É um cara Que tem muita visão De jogo Olha lá Está o primeiro Rematozinho Para dizer Eu estou cá Eu estou cá Desviei Ligeiramente Bum Bem jogado Bora Bora, Joãozinho Começar a pôr bolas Lá dentro Vai Bora Estão Gol Ah Mete, mete, mete Mete, mete Gol Ah Que bom cruzamento Que bom cruzamento Cabrou um cruzamento Olha para aí Estão os dois a fugir do homem Estão os dois a fugir do homem Isto é ridículo Isto é ridículo Por mais que eu não me queira zangar Isso, vem jogar Mal jogado Mal jogado Mal jogado Mas mal jogado Bom, viemos Começamos a ver A ver um pouquinho Jogar a bola Não é amiguinhos Começamos a ver Jogar a bola Pelo visto É, que doido Caraca Porra, meu Vai A marcação estava ligada Esperta Corta o passe Bem jogado Bora Vamos Bem jogado Bem jogado Entrar três ou quatro vezes Três ou quatro vezes Que eu já ouvi entrar Não sei o que eu vou mudar bem Com este bado Vem Podes pôr aqui Se quiseres Vem 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 Se tu não Não pões Vem 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 Gira na frente da área Buscando o espaço Jogo de paciência Segura bem Não larga Vamos por aqui Se quiseres Vai já Sobe 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 Isso Vai Graças Na raça Caraças O Atlético de Madrid Pode atacar A beira do campo Era bonita Mas tinha que avançar Um pouquinho mais Esse é muito difícil Estes golos daqui Ou em força Que é o jeito que funciona Ou em força Zé Eu curti Mais Boa Eu também Chama o que Uma nova decisão É isso Boa Boa Eu acho que vou dar bem Com o gajo Já ouvi entrar Três ou quatro vezes Ah William Carvalho Por cima Atenção Vem perigo Confirmada a contratação Do meio A Milinkovic Savic Ele foi pro Leicester Olha Saiu Milinkovic Savic Fez o meio KK Mas o Poletius Olha Ai Grande defesa Do Black Grande defesa Do Black Viram Eles anunciaram O Milinkovic Savic Saiu Foi pro Poletius Enda Que fez Descansado No segundo tempo Tira de soco O escandeiro Agora que eu vim Pra este lado O Black mete pra frente Repararam Normalmente mete sempre A bola pra aqui O Black Agora que eu fui pra lá É Bem jogado Bem jogado Parece que vamos começar A bala esta época Bem jogado Sem tirar o mérito do gol Mas eu acho que dava Pra pegar Vilenio Sei lá O Black Faz com boas defesas Com Caga na areia Com os gatos Sei lá O Atlético de Madrid Vai chegando O que é que ele vai fazer O que é que ele vai fazer Cruza pra área Ninguém Pra receber Sim, querido Coame Sobra campo Vem o contra-ataque Um, dois Não tá mais comigo Mais um passe Certo pra ele Ai, mãezinha Ai, mãezinha Do céu Ai, Marquinhos E ao Black Marquinhos e ao Black Meu Deus do céu Agora trememos Agora trememos Bora lá marcar um Caralho Pô, meu guys Vai carregando No ataque Livre Tem que estar Não tá ninguém Pra entrar Aqui, aqui, aqui Pra fora Isto é bonita Mas quando o guarda-rede Fica afim Com os olhos A gente vê que ela vai pra fora Ai, ai Vai Vai, vai Caralho Bora Vai Vai Ah Que nojo Pá, mas a merda Desse bocães automáticos Desse Opa, merda Para desempatar o jogo Toca de bola No campo ofensivo De lado Procurando uma brecha Bem Desarmado no lance Bem Oh, meu Deus do céu Não dá pra lutar mais Não dá Eu não posso ir a todo lado Andar a correr de lado Como é, velho Mete o pé, caralho Sos, porra Olha pra isto Olha pra isto Olha pra isto Ai, mais Vão encaixando Contra-ataque Tá bom Olha pra isto Meu Deus Como é que os começam o campeonato a jogar assim à bola É a pergunta que eu faço, meu Vai ganhando o campo Vai Isso Vai Isso Ah, não dá Ainda pode ter surpresa Quero ver Finalzinho Olha só Meu Deus do céu Era só por Era só por Em profundidade Meu real cara De otário Pá Olha Estes gás estão-se a cagar, Zé Este aqui Para estar-se a cagar, Zé Eles vêm para buscar a vitória Deve ser o último ataque Meu Deus do céu O Atlético de Madrid perde a bola É o passe Aí eu já chego a por hoje, Zé Aí é que futebol nojento Que futebol nojento Que trigger que este jogo me dá, meu Aí às vezes A minha pergunta é F***-se Temos um p*** do avançado novo Que por acaso Até foi o que fez o p*** do golo O que é que se passa com a equipa Os jogadores desaprenderam Foi da p*** dos churrascos Que eles andaram a fazer P***, meu E aí Que p*** de código de jogo de merda é este, meu Os jogadores deixaram de saber fazer passos, meu Zé, fiquem bem Um abraço Até à próxima Aaaaaaah